Vamos conversar com o chefe da assessoria especial do prefeito Edvaldo Holanda, que participou hoje aqui na Escola de Gestão Penitenciária do Maranhão, de uma reunião juntamente com o secretário Sebastião Shoa, defensores públicos, o pessoal do CLAES e também o pessoal da comunidade de Maruaí, local onde foi escolhido para ser construído o presídio e segurança máxima aqui em São Luís. Sr. Edinaldo Neves, chefe da assessoria especial do prefeito Edvaldo Holanda Júnior, o que ficou acertado nessa reunião de hoje? Olha, a reunião de hoje é consequência de uma outra reunião que aconteceu, isso na comunidade, por ocasião do conflito que houve na comunidade, em função da construção, segundo o pessoal da comunidade, de surpresa, a informação da construção de um presídio lá na comunidade de Maruaí. E aí provocou uma grande reunião lá no povoado, que pertence ao polo de Pedrinhas, ali no entorno do complexo penitenciário, a discussão sobre as benfeitorias, o que a comunidade poderia ganhar com isso, porque eles reclamam que enfrentam situações difíceis, por exemplo, na busca de emprego. Ao afirmar, ao colocar no seu currículo a sua residência no entorno de Pedrinhas, são marginalizados, chamados como pessoas, tidos como pessoas ligadas ao crime, filhos ou esposos, irmãos de detentos do complexo penitenciário. Isso tem trazido vários prejuízos morais, segundo a afirmação de populares da região. Isso gerou uma certa situação, como todos sabem, foi interditado a área, as carretas que chegaram com equipamentos para a construção do presídio foram apreendidas em função da interdição feita nas vias de acesso ao bairro, e a comunidade sem querer, de forma alguma, irredutível, aceitar a construção do presídio. E aí a Prefeitura de São Luís, através, representada por mim, Edinaldo Neves, a Câmara Municipal, o vereador Fábio Câmara e o vereador Acho Diogun, a Secretaria de Administração Penitenciária pelo secretário Shoa, o bispo Dom Belisario, a OAB, segmento representante da Defensoria Pública, enfim, toda a sociedade ali junta numa prática salutar e saudável, que é a discussão com a comunidade, a aproximação do governo com a comunidade, que nós precisamos, governo municipal, estadual, federal, adotar essa prática sempre que fosse fazer algum investimento, pois a comunidade precisa ser ouvida antes da construção do empreendimento. Isso gerou várias demandas, demandas que vão de obrigações do Estado, como as obrigações do município e até do governo federal, por lá se tratar de uma área de domínio da União. E onde é que entra a participação do município de São Luís na construção do presídio de segurança máxima lá em Maroaí? Na construção do presídio em si, nenhuma, porque isso é responsabilidade do Estado, mas ações do município, como a construção de creches, de uma quadra poliesportiva, nós fizemos uma pactuação entre os governos estadual e municipal, sociedade civil. E nessa pactuação o município vai entrar com a qualificação de pessoas para a atividade de cozinha industrial, que será uma cozinha industrial construída na época que o presídio estiver em funcionamento. A prefeitura vai participar da construção de uma creche, uma quadra poliesportiva coberta, com a doação de um terreno, que é a condição para que a gente possa usar o recurso público lá. Aquela área é uma área de invasão, o pessoal não tem o domínio, o título da área, mas a Secretaria de Estado se comprometeu em doar, dos seis hectares e meio que pertencem à Secretaria para a Constituição do Presídio, um hectare para que a Prefeitura do São Luís faça intervenções na construção dessas unidades escolares e esportivas. Como também a iluminação do campo de futebol que hoje eles utilizam na comunidade, como forma de proporcionar que eles possam seu lazer no período da noite. É um compromisso da Prefeitura do São Luís, vamos acionar o Secretário de Obras, a subretendência de iluminação pública, para que seja feita rapidamente essa intervenção. E no que diz respeito à saúde, eles querem a construção de um hospital ou a manutenção e funcionamento de um hospital que foi construído, segundo eles, pela empresa Alumar, localizado ali próximo ao Terminal de Integração, que esta demanda foi combinada. Vamos amanhã às 18 horas, em reunião com o Secretário Municipal de Saúde, buscar a viabilidade, a viabilização dessa prestação de serviço que a comunidade requer. Bom, o senhor como chefe da assessora especial do prefeito Edivaldo Orlando Júnior, quais as orientações que o senhor tem recebido diretamente do prefeito Edivaldo Orlando Júnior em relação a esses projetos, futuros projetos que vão ser empregados naquela área lá de Maruaí? Olha, a área de Maruaí, que pertence ao polo de Pedrinhas, como também todo aquele entorno da zona rural, isso incluindo ali, se avizinhando com a área da Quibacanga, são áreas que foram escolhidas pela iniciativa privada para grandes investimentos, como são a empresa Alumar, a empresa Vale do Rio Doce, termoelétricas, fábricas de cimento, e essa compensação precisa vir para a comunidade, com apoio de governos, empresas, para que a população desse entorno tenha oportunidade de emprego nesta área. Há uma determinação do prefeito Edivaldo, no sentido de que a gente possa qualificar, qualificar escola com qualificação para os jovens daquele entorno, daquela região. Isso, lógico, com qualificação direcionada ao quadro de RH que essas empresas possuem. Não adianta a gente formar um profissional que não tenha o emprego garantido. Então, o prefeito Edivaldo pretende isso, já envia esforço nesse sentido, para que a gente possa, naquela região, buscar essa qualificação e essa parceria, junto com as grandes empresas, que têm ajudado em parte, mas que precisam ser mais demandadas, em função do que elas representam no impacto social. Você vê que São Luís tem hoje um PIB elevado, mas um PIB elevado com a per capita baixa, ou seja, uma cidade rica de povo pobre. E a gente precisa buscar o equilíbrio, isso é uma determinação do prefeito Edivaldo, Holanda Júnior, buscar esse equilíbrio para que a nossa cidade tenha dias melhores. Conversamos, então, com o chefe de assessoria especial do prefeito Municipal de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. O senhor Edinaldo Neves. Direto da Escola de Gestão Penitenciária do Maranhão para o SJ Notícias, informou o Stan John.